Oi gente, tudo bem? Eu sou a Davana, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan e hoje a gente vai mostrar umas comprinhas que a gente fez lá no Paraguai, várias coisas, várias bugigandas, chocolates, vamos mostrar preço das coisas, como que está a cotação lá no dia de hoje. A Davana comprou um monte de coisa, muita coisa nem precisava, na verdade a maioria das coisas que a gente compra não precisa, né? Não foi só eu que comprei muita coisa não, tá? A gente vai mostrar um pouquinho para vocês, a gente comprou desde comida, bebida, chocolate, eletrônicos, né? Vamos conferir então tudo que a gente comprou. Vamos lá! Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do que a gente comprou, vou começar aqui pelas comidinhas, chocolate, bolachinha, pimenta que a gente comprou lá. Vou começar aqui nessa bolachinha que a gente adora, eu nunca encontrei, a gente nunca encontrou aqui, né, para comprar na nossa região, aqui no Brasil, mas é muito boa porque ela tem canela, só que eu não achei que a gente pagou muito barato nela, custou 2,10, 2,10 dólares, tá, gente? Lembrando que a cotação lá estava mais ou menos 5,2, 5,4, 5,8, né, amor? É, dependia do formato de pagamento, se fosse em dinheiro era 5,8, 5,10, se fosse no Pix às vezes abaixava um pouquinho, 5,4, 5,2, Então ficou ali entre 5 e 5,10. Isso, então a gente vai falar aqui o preço em dólar, tá, porque daí depende da conversão do dia. Enfim, essa bolachinha custou 2,10, mas ela é uma delícia, a gente comprou porque só encontra lá. Outra coisa que a gente gosta de comprar é essa pimenta, a Tabasco, a gente comprou ela no Shopping China, né, custou 3,50 de dólar, né? Compramos uns chocolates da Milka, que a gente gosta bastante, eu comprei essa barra aqui da Milka, ela estava em oferta, eu só comprei porque estava em oferta, na verdade, paguei 3,90 nessa barra, é a barra grande. Ela está meio tortinha, né, porque adivinha o que aconteceu, né? Uma viagem no calor, a barra derreteu dentro do carro, mas já coloquei ela na geladeira, vai dar pra comer. Enfim, paguei 3,90, as que não estavam na oferta, estava por volta de 6,50, eu comprei ela lá no Shopping China, essa barra. Compramos também aqui essa caixa de óleo, Milka, né, de óleo, sabor óleo, na verdade, é um bombom, né, de recheio de sabor óleo, da Milka. Essa a gente comprou foi no MEP, né? Foi. Foi lá no MEP, ela estava em oferta também, acho que foi 2,60 dólares, essa caixa. Compramos aqui também uns Alphajor, da Milka, estava 80 centavos de dólar, a gente comprou alguns, chocolate Lindity, que também é muito bom, né? Esse aqui também eu comprei porque estava na oferta, estava 3,35, foi lá no Shopping China. Você gosta, amor, de Lindity? Hum, gosto um pouco, hein? E vocês, gente, vocês preferem Milka ou Lindity? Deixa aí no comentário o que você prefere. Eu adoro chocolate da Lindity, eu prefiro, eu acho que eu ainda prefiro Lindity do que Milka, mas eu paguei 3,35 nesse, nessa barra aqui, porque também estava em oferta. Porque o preço normal lá estava uns 5 dólares, mais ou menos, daí eu acho um pouquinho caro, mas tem gente que paga, né, porque é muito bom. O que mais de comidinha que a gente tem aqui, amor? Temos a balinha. Essa balinha é gostosa, hein? Nossa, é muito boa. Essa latinha aqui custou 2,60 dólares, a gente adora, toda vez que vai a gente traz dessa balinha, porque é muito boa. É a que eu comprei de dois sabores, né, limão e laranja, mas tem de outros sabores, de cereja, tem de café, nossa, é uma delícia. Gente, se você ainda não experimentou, vale a pena, né, amor? Você gosta, né? Vale bastante a pena, essa balinha é uma delícia. Batata a gente comprou também, mas batata é pelo menos a... como que é o nome daquela famosa? Pringles. Pringles. Não vale mais a pena comprar lá, a gente viu por 3 dólares, por 2 dólares, acaba que sai preço daqui, né? Na verdade a batata não vale a pena comprar lá, a gente comprou porque estava com vontade de comer e o preço saia tipo aqui no Brasil, o mesmo preço praticamente. Porque essa aqui estava num preço bom, né, estava lá na oferta, a gente comprou da Lazy, então, e ela custou 1,45. Então a gente comprou dois porque a gente, né, estava com vontade de comer e gosta, mas assim, a Pringles mesmo já não é uma coisa que vale mais a pena comprar lá. Agora eu vou mostrar aqui um pouquinho de que eu comprei de maquiagem, eu não comprei muita coisa, comprei só um primer. Então eu comprei esse aqui, esse primer Milani, eu nunca usei esse aqui, não sei se é bom ou não, vamos ver aí, mas é o que eu achei ali que estava valendo a pena, paguei 13 dólares nele. Outra coisa que eu comprei foi o rímel aqui da Maybelline. O primer eu comprei, gente, lá na Queen Anne e o Maybelline aqui, o rímel, eu comprei lá no MEP. Esse aqui estava com preço bom, eu achei, paguei 4,50 dólares. Esse rímel, ele é muito bom, né, então eu estava precisando, daí eu já comprei, aproveitei lá e comprei esse rímel. Outra coisa que eu comprei foi aqui o desodorante, né, da Rexona. Esse desodorante também, ele não é muito barato, né, aqui no Brasil, eu paguei 3,20 dólares, então acaba que saia um pouquinho mais barato. Esse aqui eu comprei lá no Shopping China. Desodorante também, acho que a gente comprou um Rexona, se não me engano, estava saindo ali 8,50 reais, tá? 8,50, 9 reais, mas não está aqui agora. Mas o pessoal gosta bastante de comprar desodorante lá, né, amor? Porque o preço é, comparado com o daqui, é muito bom, né? É, o Rexona sai bem em conta lá. É, o Rexona está com um preço bom. Ah, a gente foi lá na Tramontina, tem lá a lojinha da Tramontina, compramos essa faquinha, que é a faquinha de tomate. Não sei se vocês já viram, se vocês já usaram, mas essa faquinha é maravilhosa, ela corta tudo, gente. Custou 2,50 dólares. Então, a gente não tinha dessa, a minha mãe já tinha, já usou, a gente já usou lá na casa dela, é muito boa. Então, a gente comprou lá, 2,50. Eu comprei também essa espátula lá na Tramontina, que eu estava precisando, né, na verdade. Então, por isso que eu comprei, 2,70, eu paguei nela. O que mais que a gente comprou aqui? Vamos ver. Ah, o shampoo. Esse shampoo também, o Darla adora, né, amor? Muito bom esse shampoo, e tá caríssimo aqui no Brasil esse shampoo, coisa de 30, 32 reais esse maior, né, que é o de 400ml. E lá, quanto que foi, Davana? 2,80 dólares. Então, é, coisa de 15 reais, mais ou menos, o shampoo vale muito a pena. Vale, esse aqui tinha em todos os lugares que a gente foi, tinha na Queen Anne, tinha no Map, tinha no Shopping China, né. E todos nessa faixa de preço aí, 2,80, 2,60, 3 dólares, mas, nossa, valeu muito a pena comprar esse aqui. Esse aqui, ó, já já o Darla vai mostrar pra vocês, os eletrônicos aqui. Ah, esse aqui também, secador de cabelo, eu comprei, porque eu estava precisando de um. Porque eu só tô em casa, só estava em casa com aquela escova secadora, já, de giratória, modeladora. Mas eu gosto de secar o cabelo, às vezes, com esse secador normal, sabe, só pra dar aquela secadinha. Então, eu comprei. Olha, ele custou 17 dólares, ele é de 4.500 watts, dessa marca One daqui. Eu nunca usei, mas eu já comprei uma escova dessa marca pra minha mãe. E é boa, assim, funciona bem, então. E uma coisa que eu achei legal aqui, que ele vem os bicos, vem esse, aqui. O secador eu achei ele super levinho, vem esse bico, vem dois desse aqui, né, aquele mais tradicional. E ele é bem bonito, olha só. E ele é bem levinho, gente, eu adorei que ele é muito leve, porque é horrível ficar secando o cabelo com aquele peso na mão, né. Tem que ter o braço forte. Ah, eu adorei esse secador, é muito leve, gostei dos bicos dele aqui, das pontas. Gostei. Bom, as comidinhas aí, as coisas que eu comprei pra mim é isso. Agora, gente, vamos ver os eletrônicos, as bebidas também que a gente trouxe. Então, agora vai ser com o Darlan, ele que vai falar aí um pouquinho dos preços dessas outras coisinhas aí que a gente comprou. Então, vamos lá, gente. Ao contrário da Davana, eu só comprei coisas extremamente necessárias. Por exemplo, um levo de um uísquinho, um vinho, é extremamente necessário, né. Mas vamos lá, vamos falar sério agora. Vamos começar pelos eletrônicos. A gente comprou aqui um carregador portátil. Esse aqui é um Power Bank, né. Esse aqui é um modelo da Xiaomi. Esse daqui é aquela de 20 mil miliamperes. Então, esse aqui, ele é meio grandão, assim, grossão, porque é pra conseguir carregar, sei lá, umas duas, três vezes o celular. Pelo menos é isso que a gente espera. É bem pesadão, então, pra viajar é bem legal. E esse daqui, ele é menorzinho, ele é um pouquinho menor. A quantidade de amperagem é menor, é 12 mil, então ele é bem mais leve. Esse daqui foi 17 e esse daqui 30. Os valores em dólares também. Além desses aqui, eletrônicos, a gente comprou também a GoPro Hero 11, aquela câmera de ação pequenininha, né. Como a gente vai viajar, que é algo um pouco mais portátil pra fazer lá os vídeos no parque, essas coisas. A gente achou que é uma boa opção nesse modelinho aqui. Compramos ela, ela saiu, não é barata essa câmera, infelizmente, poderia ser muito mais acessível. 410 dólares, é um valor bem puxadinho. Lembrando, tudo que a gente comprou aqui ficou dentro da nossa cota. A gente não extrapolou nada, não trouxemos nada de proibido também. Então, compre com responsabilidade. Além da câmera, eu precisei comprar um cartão de memória também. Não tá aqui mais, porque já tá dentro da câmera. Esse cartão de memória, ele é específico pra essa câmera. Em questão de velocidade de gravação, essas coisas. Capacidade de armazenamento. Então, é um negocinho caro também, pra que você consiga gravar em alta resolução, na qualidade legal, aí pra colocar no canal, nas redes sociais. Esse daqui custou 35. Que marca que é, amor, esse aí? Esse aqui é da Sun Disc, de 128GB. Tem uma especificaçãozinha de V30, é o modelo lá, pra você conseguir gravar em alta resolução, basicamente é isso. Continuando aqui em eletrônicos, a gente encontrou por lá também, esse adaptador universal, aquele adaptador de tomada, que ele vai servir tanto nos Estados Unidos, na Europa, e sei lá onde mais. É esse daqui, então bem legal esse adaptador. A gente comprou dois, e cada um custou R$6,50. E tem na entrada USB, né? Legal esse adaptador. Tem também, aqui, aqui a entradinha USB, que daí você pode colocar lá o seu celular pra carregar também. Pra completar aqui, a parte eletrônica, mas na verdade não é um eletrônico, é só um acessório. Esse aqui é um kit de acessórios pra utilizar com a câmera. Então, aqui dentro, estojinho bem legal, só esse estojinho aqui já vale uma nota. E aqui tem um monte de acessórios, que é pra você usar com a câmera. Então, vem tripézinho, vem acessório pra você colocar ali na câmera, boia pra você ir na piscina, no mar, fazer esportes radicais e tudo mais. Tem um monte de acessórios. Tem um acessório pra você colocar aqui a câmera na cabeça, no peito, prender ela na mão. Então, é um kit bem completão, que vem diversos acessórios. Esse kit aqui custou R$25,00. Mas vem muita coisa e não são os acessórios originais da GoPro, porque se você for comprar um acessório original, só um acessório é coisa de R$30,00, R$40,00, apenas um. Esse aqui a gente compra o kit por R$25,00, é bem legal essa opção. E é legal que já vem na maletinha, né? Vem numa bolsinha bem bonitinha, olha só. É só fechar a bolsinha e levar. E agora, falando de bebidas, nós compramos essa belezinha aqui, o Jack Daniels, sabor maçã verde. Esse daqui custou R$19,00. A gente já bebeu na casa de um padrinho nosso de casamento. Um abraço aí, Tiago. Olha, comprei um legal aqui, olha. Uma delícia esse daqui. Compramos também alguns vinhos. La Linda, se você conhece, sabe aí que é uma belezinha de vinho. Aqui no Brasil, a gente encontra em torno de R$90,00, R$100,00. Lá a gente pagou R$5,00 nessa garrafa. Foi lá no Shopping China, né? Que a gente comprou os dois ali, o La Linda e o Jack Daniels também foi no Shopping China. Temos aqui um conchitouro, que ele não é aquele reservado, é uma outra safra lá. Esse aqui estava bem baratinho, eu achei R$2,70 essa garrafa, bem legal. Estava na oferta essa, né? Sim. Temos esse aqui também, um vinho argentino muito gostoso. Cordeiro con piel de lobo, acho que é isso, alguma coisa assim. R$4,20 esse daqui, comprando mais de uma unidade, tem o descontinho lá, saiu R$4,20. E o famoso Mateus, esse aqui é sensacional também. Esse daqui é o Rosé, R$6,50 saiu a garrafa. E temos também o vinho branco, R$7,90. Um preço legal também, porque aqui no Brasil é meio carinho. É, e vale a pena, hein, gente? Se você não conhece ainda esse Mateus, olha, ele é uma delícia, né? E não poderia faltar a maravilhosa Amarulo. Isso aqui é uma delícia, né, gente? Eu gosto bastante. Saiu R$10,50 a unidade, a garrafa. Eu achei que a Amarulo estava num preço muito bom lá, né? Porque numa outra vez que a gente foi, a gente pagou mais caro, né? Foi em torno de R$80 a gente pagou da outra vez, há um ano atrás, mais ou menos. Por aí, né? É, foi por aí, né? E agora, R$10,55. Isso, foi lá no Map, né, que a gente comprou a Amarula. No Map, lá na saída já, pra ir embora, se passa lá no Map, excelente, vale muito a pena dar uma paradinha lá. E basicamente foi isso, teve algumas coisinhas a mais que a gente comprou, mas foi de presente, então não dá pra mostrar aqui, senão vai acabar a surpresa se sai no canal antes da gente dar o presente, né? Mas basicamente é isso, compramos algumas coisinhas, tudo dentro da cota, tudo coisinha extremamente necessária, um chocolate, um vinho, algumas coisas eletrônicas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou deixa um like, se tiver alguma dúvida de preço, a gente pegou um monte de folhetinho aqui também, se vocês quiserem escrever aqui nos comentários, a gente viu outras coisas, preço de celular, iPhone, deixa aqui no comentário, que a gente pode responder se a gente tiver essa informação, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer. inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, esperamos muito que você tenha gostado, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. E aí Obrigado.